Saravá, seu tranca-rua das almas, Laroyê! Quando eu não tinha mais nada Quando eu chegava ao fim Quando eu não acreditava Eu pedi meu pai Ogum pra vir aqui e lutar por mim Ô lua de prata, clareia sobre mim Eu sou filho de Ogum e não posso viver assim Ô lua de prata, clareia sobre mim Eu sou filho de Ogum e não posso viver assim Mas foi, foi numa noite bela Foi numa estrada sem fim Foi sobre a luz de uma vela Que eu chamei Exu das almas e ele respondeu assim Ô filho de fé, sou seu protetor Eu me chamo, tranca-rua, foi Ogum quem me mandou Ô filho de fé, eu sou seu protetor Eu me chamo, tranca-rua, foi Ogum quem me mandou Quando eu não tinha mais nada Quando eu chegava ao fim Quando eu não acreditava Eu pedi meu pai Ogum pra vir aqui e lutar por mim Ô lua de prata, clareia sobre mim Eu sou filho de Ogum e não posso viver assim Ô lua de prata, clareia sobre mim Eu sou filho de Ogum e não posso viver assim Mas foi, foi numa noite bela Foi numa estrada sem fim Foi sob a luz de uma vela Que eu chamei Exu das almas e ele respondeu assim Ô filho de fé, eu sou seu protetor Eu me chamo, tranca-rua, foi Ogum quem me mandou Ô filho de fé, eu sou seu protetor Eu me chamo, tranca-rua, foi Ogum quem me mandou Laroi Exu, Exu é Mojubá Opa Laroi Exu Quem tem tanta ruas Não anda sozinho Mas ele é o senhor da caridade Seu tranca-ruas, abra meus caminhos Quem tem tranca-ruas Não anda sozinho Mas ele é o senhor da caridade Mas ele é o senhor da caridade Seu tranca-ruas, abra meus caminhos Quem tem tranca-ruas Quem tem tranca-ruas Não anda sozinho Mas ele é o senhor da caridade Seu tranca-ruas, abra meus caminhos Quem tem tranca-ruas Quem tem tranca-ruas Não anda sozinho Mas ele é o senhor da caridade Seu tranca-ruas, abra meus caminhos E na ena mojubá E na ena mojubá E na ena mojubá Mas ele é capitão da encruzilhada Ele é, mas ele é ordenança de Ogum Mas ele é capitão da encruzilhada Sua divisa quem lhe deu foi Santo Antônio Sua coroa quem lhe deu foi Homolo E salve o sol Salve a estrela, salve a lua Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E salve o sol Salve a estrela, salve a lua Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E na ena mojubá E na ena mojubá Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E na ena mojubá E na ena mojubá Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua Mas ele é capitão da encruzilhada Ele é, mas ele é ordenança de Ogum Mas ele é capitão da encruzilhada Ele é, mas ele é ordenança de Ogum Sua divisa quem lhe deu foi Santo Antônio Sua coroa quem lhe deu foi Homolo E salve o sol Salve a estrela, salve a lua Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E salve o sol Salve a estrela, salve a lua Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E na ena mojubá E na ena mojubá Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua E na ena mojubá E na ena mojubá Saraba seu tranca-ruas Que é dono da gira no meio da rua Para ir